Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense, que foi assassinada pelo seu ex-marido em frente aí das filhas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí de como conquistar o seu crush. Esse caso, ele me abalou porque foi no dia 24, na véspera do Natal, por ser uma juíza, a gente vê a decadência do sistema judiciário, né? Ela até tinha pedido escolta, estava sendo escoltada por várias seguranças, só que a filha dela falou que não queria mais essa escolta porque o pai dela não era bandido, né? E no final das contas, o pai dela acabou matando-a com facadas, né? E foi um crime premeditado porque ele levava as facas dentro da bolsa, né? Ele pensou antes de fazer o crime, ou seja, houve aí uma premeditação nisso tudo. E esse é o caso que nos toca de uma forma diferente, né? Recentemente a gente até viu aquele juiz que falou, ah, a lei da Maria da Penha, eu tô lá ligando pra isso. O judiciário a gente sabe que é extremamente machista, é composto em sua grande maioria por homens, e a verdade é que eles são reflexo de um sistema patriarcal que está aí décadas e mais décadas. Foram criadas algumas leis aí para favorecer a mulher, como a lei Maria da Penha, que eu já falei aqui, que é uma lei muito importante, que ajuda a mulher aí contra a violência doméstica, né? Contra todo tipo, na realidade, de violência psicológica, patrimonial, enfim. Mas ajuda muito porque dá a possibilidade à mulher, que querendo ou não fisicamente é, é mais frágil, né? De se defender de alguma forma. O Brasil infelizmente é recordista em feminicídios. Estamos entre os cinco países que mais matam mulheres no mundo. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil assassinava 13 mulheres diariamente motivado pela questão de gênero. Os dados são alarmantes. A cada dois minutos, uma mulher sofre violência doméstica física no Brasil, como indica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. Então, provavelmente nesse vídeo aqui, que vai ter menos de dez minutos, aí quase cinco mulheres vão ter sofrido algum tipo de violência doméstica, sabe? Apanhado, violência psicológica. É muita gente e os dados são realmente alarmantes. A nossa sociedade é extremamente machista por essência. E o judiciário não fica atrás. Principalmente quando corrobora esse tipo de atitude igual a do juiz que falar não tô nem aí pra lei Maria da Penha. Ou seja, ele que deveria proteger a lei e estar aí ao lado de mulheres que sofreram violência, fala que simplesmente não tá nem aí pra esse tipo de coisa. O feminicídio, ele tem raízes machistas a partir do momento que o sujeito, ele simplesmente fala que se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ele vê a mulher como posse, como objeto de posse dele, e ele não admite que ela não vai ser mais dele. Então, ele fala que se de fato ela não ficar comigo, ela vai morrer. Isso é extremamente machista. O que a gente tem que fazer também é começar a educar as nossas crianças para tratar melhor as mulheres, para lidar com a perda, com a falta, para lidar com o não, né? Porque são homens que claramente não conseguem lidar com a rejeição, com o não, com a falta. Isso tem raízes psíquicas profundas. Então, é um trabalho extenso, constante, mas que tem que ser feito, né? Como você está criando o seu filho? Como que você está ajudando na construção aí dessa mulher, desse ideal de mulher na cabeça dele? Então, é importante que ele saiba respeitar as mulheres. E, às vezes, a gente acha que só homem é machista, mas tem muitas mulheres machistas também. Claro que a gente entende que elas nasceram num contexto machista, mas é preciso a gente começar também a desconstruir essas ideias, né? Essa questão é bem delicada, é bem profunda. Eu lamento profundamente que essas crianças tenham presenciado tamanhas cenas de violência na véspera do Natal. São crianças que certamente vão precisar de acompanhamento psicológico, porque isso vai deixar marcas horríveis. O Natal delas, além de nunca ser o mesmo, elas não vão ter mais a mãe, né? O cara tirou a possibilidade de existência da mulher dele. É bem forte que eu vou falar isso, mas para quem tira a vida deveria ser olho por olho, dente por dente. Tirou a vida de outra pessoa, a sua vida será tirada. As pessoas iriam pensar mais antes de tirar a vida do outro, sabe? Mas, enfim, lamentavelmente ela faleceu de uma forma violenta, de uma forma muito triste. Eu espero que a família seja consolada, espero que essas crianças tenham a paz que elas merecem. E você, de casa, o que você achou dessa triste história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas, eu falei que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!